Música Olá pessoal Felipe FM, também do blog Jota Serra de Alista Estamos aqui com o nosso para, com o padre Valdes Bem prestigiando aí a segunda edição da Feira da Agricultura Lembrar como é que ele veio aí, esse evento do nosso município Bom dia padre Bom dia Jota Serra, bom dia amigos, irmãos, ouvintes Da sua filha aqui, do blog Jota Serra É um momento realmente muito importante Parabenizo a Secretaria da Agricultura Por esse evento, por estar proporcionando isso Quanta riqueza do nosso município Quanta maravilha Eu creio que é realmente uma necessidade Estar se expondo a esses produtos Levando ao conhecimento da população Eu que inclusive tenho aqui pouco tempo Já comecei, já vi descobrir coisas aqui que eu não sabia que tinha no nosso município Então, essas oportunidades com certeza valorizam o agricultor E também proporcionam o maior conhecimento Da existência, de tantas coisas voas no nosso município Como é que o senhor vê também esse incremento da cultura O Seja na Praça também junto ao projeto Entre outras atividades também que é desenvolvida no município Todo mundo junto participando aí da segunda-feira da agricultura Como eu disse, é um evento que realmente merece parabéns Pela iniciativa A estrutura muito bem montada Algo muito bonito realmente que se vê O empenho com que as pessoas estão envolvidas nesse momento Favorece para que seja realmente um sucesso Parabenizo realmente o secretário da agricultura por essa iniciativa E espero que continue E que possa de tudo isso também surgir frutos, né? Sobretudo de valorização dos nossos agricultores Tanto os homens e mulheres que têm se dedicado tanto Na promoção da subsistência da agricultura familiar Pode-se pensar também, padre, por parte da igreja No ano que vem, quem sabe botar também uma estande de exposição Fora a orientação religiosa, até mesmo com produtos da própria igreja Com certeza já está sim Nós estamos já pensando nisso Ainda para o próximo ano, talvez não Porque nosso parágrafo vai completar há 300 anos Em 2018 E nós queremos realmente ter um momento como esse também Que está apresentando de que forma a igreja Tem participado desses momentos Tem sido presença na realização desses projetos Porque a gente sabe que em cada comunidade Em cada pessoa, em cada situação Nós temos também a presença da igreja Então, a gente logo agradece a Deus por isso E também se coloca a serviço Para que esses momentos continuem acontecendo E possa proporcionar um bem-estar de todas as nossas famílias Agradecer aqui ao padre, o padre, a sua participação conosco É sempre nosso amigo, a sua disposição Tanto da RAI, quanto da minha participação da internet, padre Obrigado, JC, por essa oportunidade De estar aqui com vocês Eu agradeço a Deus por isso Peço a Deus que abençoe a secretária Meire Abençoe os que estão envolvidos Que estão proporcionando isso para nós Um momento com certeza muito rico, muito bonito Que Deus abençoe E que continuemos firmes, fiéis Perseverantes na realização dos nossos projetos Magazine Inscreva-se Daniel